Carolina, Carolina Que música você curte mesmo? Eu gosto disso, é muito adulto Carolina, Carolina foi pro samba Carolina, pra dançar no freireiro Carolina, todo mundo é caidinho Carolina, pelo cheiro que ela tem Carolina, Carolina Carolina, Carolina Pelo cheiro que ela tem Carolina, Carolina Luiz, um poderoso chefe Carolina, gente que nunca dançou Carolina, nesse dia quis dançar Carolina, só por causa do cheiro Carolina, todo mundo tava lá Carolina, Carolina Foi chegando o delegado Carolina, pra olhar os que dançavam Carolina, o xerife entrou na dança Carolina, e no fim também Então, eu vou entender o que ela tem Que música também vai trabalhar